Música Realizado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a 71ª edição do evento reuniu cientistas, professores e estudantes. Há mais de 70 anos, a SBPC debate políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e educação. E como todas as reuniões anuais da SBPC, tem um aspecto interdisciplinar, envolve não só a SBPC, mas muitas outras sociedades científicas. Associações como o COMPED, a Sociedade de Física, a Sociedade de Química, a ANPG que está presente também. Então é um evento muito importante do ponto de vista de discutir de maneira interdisciplinar a ciência brasileira. Discutir tanto as questões locais, quanto os avanços da ciência, quanto os grandes problemas do país. Música Neste ano, o evento teve como tema central a ciência e inovação nas fronteiras da bioeconomia, da diversidade e do desenvolvimento social. Nos sete dias de evento, os participantes puderam prestigiar conferências, palestras, minicursos e sessões de pôsteres. Destaque também para os Jogos Jurídicos do Futuro, atividade realizada pelo COMPED em parceria com a FEPOD. Essa reunião nacional é uma feira maior que nós temos no Brasil e mais ainda porque nesse ano o COMPED nos presenteou, a FADIR, com a organização das atividades da área jurídica. Então, mais importante ainda se tornou para os alunos do direito, os professores e para o nosso mestrado, nossa pós, participar dessa nossa SBPC. Acredito que a participação do COMPED nas atividades da SBPC desse ano foram extremamente positivas e necessárias. Esse diálogo do direito com as demais áreas do conhecimento é sempre extremamente positiva, importante e mantém o que a gente chama de transversalidade, de diálogo do conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho